Fala meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal Esse aqui é um Moto G8 Power Lite, modelo dele é XT2055 E a gente vai trocar a frontal dele hoje Então vamos para o procedimento Vou desligar primeiro o aparelho E vamos preparar para trocar a frontal desse aparelho Vou tirar primeiro a gaveta de chip Próximo passo é você com uma espatulazinha ou uma chave plástica se você tiver Você vem aqui perto da entrada de cartão e faz uma forcinha aqui Quando você abriu um pouquinho Você vem com a chave plástica Bem simples Tome cuidado na hora de retirar a tampa porque tem um flex do lado de dentro Tem um flex do lado de dentro E ele está por baixo da blindagem Você pode tentar tirar a digital aqui Empurrar ela e tirar Mas eu recomendo você abrir o telefone Desparafusar E tirar o flex direto da placa Vamos soltar os parafusos aqui agora Vou acelerar um pouquinho o vídeo Enquanto eu solto os parafusos Desparafusar 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto